O motorista curitibano conseguiu na justiça continuar dirigindo o carro mesmo depois de ter a carteira de habilitação suspensa. Isso porque a multa que gerou os pontos era dele pilotar uma moto com o visor levantado. Veja essa reportagem, libera aí, vamos lá. O juiz do quarto juizado especial da Fazenda Pública fez uma diferenciação entre as categorias A e B da carteira do motorista. Ou seja, ele entendeu que a falta cometida não pode contaminar a habilitação para o carro. Porque o motorista não precisa de capacete neste caso. A decisão inédita no Paraná abre precedentes. Foi embasado numa decisão do STJ já de 2002, mas que até o momento aqui no Poder Judiciário Estadual ainda não tinha sido questionado. Então, por esse motivo é algo inédito e que abre precedentes, sim. Este consultor em segurança no trânsito ficou surpreso quando soube da decisão. Um cidadão que, enquanto motociclista, está impedido de dirigir. Mas o mesmo cidadão está autorizado a dirigir um automóvel. Mas para J. Pedro Correia, a parte positiva é a discussão do assunto pela sociedade. Nós somos uma sociedade desavisada, desinformada, não bem educada para as questões de segurança no trânsito e questões de segurança em geral. E precisamos, efetivamente, de um grande trabalho de disseminação de cultura de segurança neste país. Olha, gente, é impressionante. Sabe por quê? Eu acho um caos. É uma decisão e a decisão do juiz, ela não está aí para ser discutida, está para ser acatada. Mas, na verdade, eu como cidadão posso perguntar. Não estou discutindo, eu estou perguntando. Então, quer dizer que daqui a pouco o cara comete vários atropelamentos, matam a família inteira dirigindo um caminhão. E a justiça diz o seguinte, não ele cometeu tudo isso dirigindo um caminhão, carro de passeio, ele pode continuar dirigindo. Gente, o que é isso? Já está provado por A e mais B que matar usando veículo neste país é um prêmio para quem faz. Se o cidadão quer tirar a vida de alguém e ele pegar uma arma de fogo, ele é capaz de preso se for pego em flagrante. Mas caso o cara pegue um carro, atropele, mate o seu desafeto usando esse veículo, nada acontece. Nada. Nada. Ao entendimento de alguns juristas, de alguém mais entendido, pode dizer que o caso do Ribas Carne já foi penalizado. Mas, ao meu ver, e ao ver da população, numa grande maioria, ficou uma imprudência sem uma punição sequer. Até hoje, o cara matou dois jovens. Estava bêbado. Estava... Ai, meu Deus. Estava com a carteira da habilitação suspensa. Mesmo assim, nada aconteceu com ele. Por quê? Porque ele tem dinheiro. O filho do Bibinho, por exemplo, matou um monte de gente. A família das vítimas passa fome. E nada aconteceu com ele. Ou alguém pode me dizer ao contrário. Ou tem alguém aí que pode dizer que ele foi punido. Eu não sei se tem essas imagens ainda. O cara, de madrugada, de manhã, com a lata em cima do banco, comprovando que tinha bebido toda. Os oião desse tamanho. Mata um monte de gente. Ali no Matel. E nada aconteceu com ele, gente. E, diante de tudo isso, ainda começam a abrir brechas na lei para justificar certas coisas, certos benefícios que o cidadão tem. Não basta já o que está aí para beneficiar a pessoa que comete uma imprudência para quem mata no trânsito, para quem comete vários delitos no trânsito. E ainda eles acham a brechinha a mais para a gente ficar impressionado com isso. Ah, meu Deus, arranca a pica-pau do touco que eu quero ver.